E aí e aí e aí e dessa vez um vídeo um pouco diferente aqui bem esse aqui você deve conhecer é o famoso cookie clicker eu jogo esse jogo aqui faz bastante tempo deixa eu ver 34 dias nessa só nessa run aqui deixa eu ver quanto tempo 634 dias atrás que comecei essa esse aqui o meu objetivo desde o início era zerar o jogo completamente com zerar eu quero dizer comprar todos os prestígios e completar todos os achievements bem eu não consegui isso ainda mas eu percebi que vai demorar bastante tempo então eu vou fazer um vídeo aqui e eu acho que nesses dois anos jogando já tem conteúdo suficiente para um vídeo né bem eu não sei se vocês acompanham o canal há muito tempo eu costumava fazer vídeos de clicker heroes que foi assistido por muitos países diferentes por algum motivo é 14 russos assistiram o meu vídeo ok então né aliás tem muitos russos que assistem os meus vídeos eu não entendo tem o quarto país mais visto é a rússia esse jogo não tem não tem música né que pena mas enfim bem lançaram um monte de updates recentemente que deixaram bem difícil de zerar aliás o update mais difícil foi aqueles que eles lançaram eita pareceu um golden cookie que aliás não é um cookie ruim acabei de perder 7 decilhões então deixa eu fazer o elder pledge isso aqui é o que não sei se vocês conhecem vocês já jogaram esse jogo basicamente tem o quando as vovozinhas ficam do mal na e começa a aparecer aqueles demônios ali começa a aparecer cookies do mal mas se você usar esse elder pledge aqui ele resolve por uma hora e é praticamente de graça então bem o maior update que eles lançaram foi foi esse dos sugar lamps isso aqui basicamente você consegue um sugar lamp por dia a não ser que você tenha alguma coisa para acelerar isso no caso eu tenho uma cada 20 horas por causa do meu por causa desse spirit of order aqui também por causa dos alguns upgrades que eu comprei com o prestige com esses sugar lamps você consegue você consegue gastar eles para aumentar o cps de cada 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 construção individual e tem um achievement para cada um que você chega no nível 10 então esse vai ser basicamente a a última coisa que eu vou conseguir nesse jogo eu pretendo conseguir algum dia isso aí eu consegui um golden cookie que fez esse set aqui eu pretendo conseguir eu pretendo conseguir isso aí algum dia quando eu conseguir eu vou trazer mais vídeos de cookie clicker e bem algumas outras novidades são os minigames novos por exemplo tem aqui o grimoire sei lá que ele tem vários feitiços deixa eu salvar aqui você pode por exemplo forçar um golden cookie a aparecer esse é o melhor de todos no caso o safe é bem ruim então eu posso resetar eu posso eu aperto f5 ou dou reload na página e e e eu não usei aquele feitiço você viu eu testei só pra ver se aquele cookie ia ser bom se ele ia ser um vezes 777 ou alguma coisa melhor sugar lamp dá pra conseguir sugar lamp daqui dá pra conseguir esses carinhas aqui então mas não foi muito bom foi só um x7 básico então eu recitei e eu vou usar pra esses potênios aqui esse aqui também é muito bom ele cria um edifício espontâneo que no caso cria um chance maker pra mim que é o mais caro de todos ele é aliás ele só pode te dar uma construção que tenha menos de 400 e no caso eu deixei o único com menos de 400 o mais caro de propósito mas quando eu faço isso eu tenho que ajustar o meu espírito aqui que esse aqui é outro main game olha tem vários é tipo espíritos aqui loucos que você pode colocar em três plataformas você colocar ele no ouro quer dizer se você colocar ele no diamante ele tem efeito máximo se você colocar ele no rubí ele tem efeito médio se você colocar ele no jade ele tem efeito baixo eu coloquei o efeito máximo esse cara aqui que dá sugar lamps o efeito médio eu deixo esse aqui que aumenta a duração do meu cookie de golden cookies e no baixo eu coloco esse aqui que aumenta o poder dos cliques mas geralmente eu troco esse esse aqui do construção pela vaca que ela aumenta muito o meu cps mas esse eles tem todos eles tem eles tem um efeito negativo também por exemplo esse aqui diminui o meu cps e esse aqui também diminui o cps por mental click esse cara aqui ele diminuiu o tempo daqui mas ele precisa que a quantidade de construções seja múltipla de 10 então tem que terminar em 0 basicamente eu tenho que agora tá terminando em 1 porque eu comprei aquele que eu usei o edifício espontâneo mas eu posso eu posso comprar algumas coisas a mais aqui posso comprar 9 fazendas e agora já balanceou de novo o universo o minigame que eu mais gosto é o é o é o garden é o jardim né e eu eu comecei esse vídeo agora porque eu acabei de conseguir algo bem interessante aqui no garden consegui uma juicy queen beet essa aqui é a planta mais rara de todas você precisa colocar 8 queen beet que é essa planta aqui fazer um círculo aqui e tem uma chance muito baixa de aparecer no meio das 8 essas elder wards aqui pra eu ignorar elas são só pra aumentar só pra fazer essa aqui queira ser mais rápido porque ela demora demora 2 dias e 5 horas pra amadurecer com o solo mais rápido se eu colocar o solo mais lento por exemplo vai demorar 11 dias mas eu usei o solo mais rápido com elder wards acelerou um pouco sem contar que o jogo tem que estar aberto pra contar esse tempo então é mas bem eu vou coletar agora e essa planta aqui é tão rara assim porque ela me dá uma sugar lamp de graça olha aqui ó aumentou minha sugar lamp eu consigo a semente mas a semente não pode ser plantada e enfim vocês podem ver que eu tenho todas as sementes e vocês sabem o que significa quando eu tenho todas as sementes eu posso sacrificar o meu jardim e bem eu vou salvar o jogo pronto salvei meu jogo e agora eu vou chamar um exército de abelhas basicamente ou zangões mas eu vou ganhar 10 sugar lamps o que vai aumentar muito meu cps cada sugar lamp dá 1% a mais de cps então isso muito bom também então bora se realmente quer sacrificar o seu jardim e sim vai sobrar só só isso sacrifício você sacrificou seu jardim destruindo destruindo todos os seus suas plantas e todas as suas sementes agora eu só estou com um trigozinho básico aqui baker's wet baker's wheat eu ganhei um achievement seedless to name era para ser era para ser needless to say mas eles trocaram tipo é é auto-explicativo basicamente não não tenho nada para dizer sobre isso alguma coisa assim não sei como eu vou traduzir esse negócio direito mas mais ou menos isso e cadê aqui selecionei então achievement novo esse achievement aqui é especial porque ele faz as sementes 5% mais baratas as plantas vão amadurecer mais rápido e os apigoides vão aparecer mais o que é muito bom e bem eu tenho a maioria dos achievements deixa eu ver eu tenho 93% dos achievements falta 25 aí faltam 25 achievements que eu consegui todos só mais alguns aqui consegui mais alguns cookies consegui todos nível 10 né eu tenho alguns shadow achievements também que são são achievements meio secretos eu tenho eu consegui um golden sugar lamp exatamente eu consegui um eu consegui um golden sugar lamp que é muito raro mas infelizmente eu acabei desperdiçando ele eu acabei quer dizer ele deixa um dia com golden cookies aparecendo mais rápido acabei esquecendo meu jogo aberto e gastou tudo quer dizer é que a estratégia é você abrir o jogo só as vezes já que você tem esse buff aí ele dura 24 horas e se você deixar o jogo fechado ele não conta mas eu eu esqueci que tinha que deixar o jogo fechado enfim consegui o esse god complex que eu é só trocar o seu nome pra or tile que é o nome do criador do jogo consegui um boost legal aqui eu consegui esse speed baking chegar a um milhão de cookies em 35 minutos foi só coincidência eu tava eu tava jogando normal esse aqui é só se dar sorte se dar uma chance de 500 mil eu consegui e esse aqui so much to do so much to si sempre bom ter o smash mouth aí aparecendo e consiga um com cookies por pelo menos um ano e bem daqui a pouco eu vou chegar em dois anos no meu cookie legacy e bem eu não sei mais muito o que fazer nesse vídeo eu poderia começar com meu garden quer dizer agora que eu tenho o garden completo vai ser muito mais fácil porque quando eu comecei o garden pela primeira vez ele tava nível 1 mas eu deixei nível 9 que é o nível máximo bem eu vou esperar essas plantas aqui crescerem tá dizendo que vai levar uma hora mas eu troco pro fertilizador e vai crescer mais rápido é galera todas as plantas aqui cresceram e eu ativei esse wood chips aqui que ele vai aumentar a chance de mutação mas parece que a gente nem precisa porque já apareceu uma planta nova aqui bem a maneira que o jardim funciona é que você tem que deixar espaços livres entre as plantas é se tiver duas plantas iguais desse jeito assim tem uma boa chance de aparecer uma outra planta que é exatamente igual mas também tem chance de aparecer plantas diferentes cada planta tem uma combinação é certa de duas outras ou mais ou menos ou só uma nesse caso esse thumb corn aqui é quando você tem dois bakers wet no em um espaço de 8 em volta você tem pelo menos dois tem uma chance de aparecer um thumb corn cada vez que o jogo atualiza é ou seja dá um tic né esses tics aqui bem em 10 segundos vai ter um tic vocês vão ver que vai acontecer um monte de coisa viram coloquei esse bagulho pra pra mutar mais então pareceu um monte de plantinha aqui e daí provavelmente eu vou deixar rodando aqui as plantas vão ficar se mutando no inicio é só deixar porque não tem muita opção mas depois que você consegue algumas plantas é bom você ir juntando você pode usar a wiki por exemplo tem um artigo na wiki na wiki do wiki clicker sobre o jardim sobre o garden tem várias combinações aqui coisas assim e todas as plantas que você precisa pra conseguir cada planta por exemplo depois do thumb corn a próxima planta é o chrome rice que você precisa só de um baker's wet e um thumb corn que são as duas que eu tenho então se tiver um thumb corn e um baker's wet tem uma chance de aparecer esse chrome rice depois tem um monte de outras plantas tem uma que precisa do corn rice tem uma que precisa do good millet e vai você vai conseguindo cada vez mais e depois tem fungos e mas enfim isso aí não é muito complicado eu aprendi tudo no jogo mesmo e com essa wiki e eu acho que é um minigame bem legal bem interessante caso vocês tenham parado de jogar cookie clicker ou alguma coisa assim eu recomendo que vocês voltem mas enfim é no próximo vídeo de cookie clicker eu vou estar com sorte bem mais avançado eu espero que eu que já tenha todos os achievements até eu chegar lá por enquanto eu tenho todos os upgrades todos os prestige upgrades eu tenho 100% 68 e 68 por isso que eu não estou reiniciando eu procurei desfaltam alguns não sei porque falta por exemplo chocolate egg uma estratégia interessante é você deixar o chocolate egg pra fazer por ultimo então ó qual a minha estratégia antes de eu vou salvar o jogo antes de você resetar antes de você reiniciar você faz assim você pega o seu crumblore o seu cookie dragon isso está mais avançado no jogo né crumblore você pega o o earth shatterer esse aqui que deixa você vender todas as construções com o pressmark você sai vendendo tudo você vende tudo que você tem consegue o máximo de cookies possível eu não quero fazer isso com reiniciar o download você vende tudo você vai conseguir um monte de cookies a mais e daí você e só aí você usa o chocolate egg que é quanto mais cookies você tem no total aqui mais você vai conseguir do chocolate egg então você vende tudo você usa chocolate egg você consegue um monte de prestígio a mais enfim espero que eles adicione mais é prestígio porque eu tenho 100% dos upgrades desbloqueados e eu nem gastei nem nem metade de todos os chips que eu tenho mas enfim esse vídeo ficando por aqui espero que tenham gostado deixar o like que estiverem e até o próximo vídeo de Clube Clicker que provavelmente vai demorar muito tempo pra sair mas enfim é isso falou